Salvador, Bahia, Brasil aqui no Largo do Pelourinho aqui a missa o rosário aqui dos pretos da Irmandade dos homens pretos da Venerável Ordem Terceira do rosário de Nossa Senhora nas portas do Carmo missa maravilhosa aqui lá em cima já é a 8ª do Carmo 8ª do Carmo temos aí a Igreja de Santíssimo Sacramento do Passo aqui pode chegar na Igreja de São Francisco sempre contrate o Guia Turismo credenciado pelo Ministério do Turismo Leandro Gouveia, professor, pesquisador, doutorado e aí a Igreja de Santíssimo e aí a Igreja de Santíssimo